Lojas Cometa, tudo em calçados, confecções e acessórios para você andar sempre na moda. Toda loja com descontos nas compras à vista ou no cartão de débito. As melhores marcas e até 10 vezes em juros no crediário próprio. A única loja da cidade que oferece espaço de 40 dias entre as prestações. Aceitamos todos os cartões de crédito. Lojas Cometa, Avenida Getúlio Vargas e Rua Adelina de Sá, Centro Camassari. Lojas Cometa, muito mais você. O que é?